E haja luz. Bom, olha só quem tá aqui dando tchau ali ó, 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 igualzinho ele. Cadê, cadê meu tchau? Cadê meu tchau? Hum, beleza, coçou a cabeça. Pra quem não assistiu, recebemos várias propostas no vídeo passado. Várias, só que tudo de time ruim. Então amigos, vamos continuar a nossa vida de jogador aqui ó, já aquecendo, pulando. Jogamos no Flamengo, estamos com 22 gols, 4 assistências, estamos bem. Temos um jogo agora contra o Corretiba, que tá na terceira posição. É jogo bom, é jogo quente. Eu tô curtindo o jogo e eu vejo que vocês estão comentando bastante, estão curtindo também. Então vamos embora juntos nessa pegada, ok? Seguinte, deixa eu falar do nosso patrocinador, porém é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos ainda, você é obrigado pela essa parte. Vem comigo, estamos aqui com o Crush, que é o famoso joguinho do gráfico. É o seguinte, você tem que tirar antes do gráfico crachar. Muita gente conhece e ó, começou. Ele pode crachar a qualquer momento, cada vez que vai subindo mais, eu ganho mais, tá? É aquela coisa, velho. Tem que ter responsabilidade, o foco aqui é entretenimento, você tem que saber o que você tá fazendo, tá? Tá indo legal, né? Se meter um 3X, é aquela coisa, mano. Eu tenho a regra do 3X. Chegou o 3X, eu fico feliz pra caramba. Já saí, tá ótimo. Fiquei muito feliz com o resultado. Ó, o gráfico continuou, eu poderia ter deixado mais, só que eu fico nervoso. Então já tá bom assim pra mim. Tô felizão. E é aquela coisa. Se você quer participar, quer saber mais, acesse o site pelo celular ou pelo PC. Dá uma olhadinha nos termos gerais pra saber tudo como funciona direitinho. Se tiver dúvida, tem um suporte que eles vão ajudar vocês. Se tiver problema, o suporte também vai ajudar vocês, tá? E a plataforma aceita aí depósitos mínimos de 20 reais. E também aceita aí depósitos e saque via Pix, ficando mais rápido pra todo mundo. E se você usar o cupom LOOK, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais. Ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Mas lembrando, bônus aí são para os novos usuários. Aí meu, camisa 10. Beleza? Ó lá, ó lá, como é que bate um pênalti. E agora? Nem quero gastar, né, velho? Beleza, mandei mal demais aqui. Fui confiante demais. É bom botar o pé no chão também, né? E agora eu dependo do meu goleiro. Boa! Pegou lindamente. É o goleiro mais brabo do Brasil. Beleza, manos, ó. Então vamos começar a trabalhar a bola, vai. Começar a trabalhar a bola. Isso, chegou. Já tem um aqui encarando. Camisa 30 veio na marcação. Opa! Opa! Olê! Vamos levando. Jogadaça individual. Eu posso arriscar um chute, mas como a gente já perdeu o pênalti? Vamos fazer o simples, tá? Pezinho no chão. Mentira que ele vai fazer um gol assim. Será que vai? Nossa, o goleiro é bom demais, mano. Mas ainda bem que o nosso outro atacante estava lá posicionado para fazer o gol. Boa! Beleza? Garantimos o gol. Rolou um mortalzinho da galera. E teve uma vitória para a gente. Com isso, chegamos a 47 pontos. Cara, quantos jogos tem uma temporada? E olha só. A gente ganhou algumas coisas aqui. Três vitórias consecutivas no campeonato. Show! Mais proposta, né? Dá-lhe proposta. Proposta o tempo todo. Mas não, eu não quero não. Essa aqui eu não vou aceitar não. E bom, vamos lá, né? Estamos treinando. A gente tem feito todos os treinos direitinho. Que cruzamento, hein, amigo? Pô, essa bola foi sacanagem de alta, hein? Foi difícil cabecear, velho. Eu não estava aqui preparado. Meu dedo não chegou lá na bola direito. Vamos tentar de novo aqui, vai. Agora eu já vou ficar com a mão lá em cima, velho. Nossa, foi muito forte. Foi muito forte. Dominou na categoria. Agora é só fazer, hein? Vai, vamos mandar uma bicuda forte. Sem chance para o goleiro. Não foi uma bicuda, né? Foi um chute de qualidade. Agora eu vou mandar aqui assim, ó. Mandar com mais curva. Espero que não vá para o goleiro. Não! Coisa linda, mano. Coisa linda. Qualidade. Esses aqui são os mais complicados, na minha opinião, tá? Porque, mano, você tem que saber da força. Eu mandei 33 só de força. Vocês viram onde a bola foi, né? Ó. Vamos mandar um 28. Será que está forte ainda? Caramba, passou em cima. Caraca, moleque. Vamos mandar um 22. Será que vai um 22? Poxa, não acertei nenhum nesse treino, mano. Bom, vou ter que repetir o treino depois. Agora vamos encarar o último colocado do campeonato. Vitória. Está mal para caramba. Pô. Tem que mandar bonita aqui, ó. Camisa 7 já mostrou toda a sua qualidade. Vai fazer um passe diferente, amigo. Ó. Ó o tapa com curva. E aí? Escapamos, levamos. Ó o golaço saindo. Ó o golaço saindo. Bala dele. Coisa linda. No cantinho. O artilheiro faz. E agora? Mentira. Meteram quase o time todo na barreira, mano. Esse aqui também é mais complicadinho, tá? Vamos lá. Vamos ver se vai rolar. Ai. Foi muito forte, mano. Vou tentar de novo, vai. Vou gastar diamantinho. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos fazer uns 70%. Vai, vamos ver se vai. Ah, que pecado, velho. Não vou gastar mais, não. Foi minha cota. Foi minha cota do vídeo. Mas olha que batida linda. Pô, louco. Meteu um driblezinho ali sensacional. Vamos virar o jogo. Vai lá. Isso. Dá para meter para o gol? Não, não dá para meter para o gol, não. Tem que fazer a jogada aqui, ó. Vamos fazer um one two, então, amigo. One two. One two. Pô, eu não passei, né? Vai ser uma enfiada de bola daquelas lá na frente, ó. Ó. Olha lá. Não. Vem, 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 vem. Desiste não, desiste não. Mandou muito, mandou muito. Encarou. A marcação está em cima. Deixamos perdido três agora. Vamos virar o jogo. Ai, foi forte. Conseguiu o domínio. Isso. 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 Invadiu. Não, não. Invadiu a área. Invadiu. Ficou complicado, tá? Mandar a bola para dentro da área. Foi bom, 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 foi bom. Foi bom, pô. Assistência. E dá ali vitória, né? Vitória contra vitória. O que é melhor ainda. 50 pontinhos, 16 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. E aqui, ó. Três gols marcados, 4 passes antes de marcar. Agora veio mais uma proposta, né? Vem proposta o tempo todo e eu vi nos comentários vocês falando que não dá para a gente escolher o time, né? Por enquanto, o outro time que eu adicionei ali, ó. Aceitei para a lista de candidatos, né? Ele tinha 3 estrelas. Foi o melhor que apareceu até agora. O resto... Não, não. Muito obrigado. A gente também ganhou... Ah, boa. Não, peraí. Ah, beleza. O outro lado ali, o super é pago, né? Eu, né? Tentei pegar os diamantezinhos que me ajudaram bastante. Ia me ajudar bastante. De novo, vem fazendo o treino mais chato da história. Cara, vamos andar mais fraco mesmo, velho. Será que vai? Caraca, moleque. Tem que ser tipo 2 de força. Ah, mano. 19, hein? Eu vou repetir esse treino para sempre. Cara, impossível agora não ir, velho. Na moral. Ah, impossível não ir. Impossível não ir. De novo, porque eu não desisto nunca, tá? Aqui, aqui. Vai. Ah, moleque. Não é possível, cara. Que nervoso que dá. Eu não quero gastar as paradinhas. Eu sei que eu só assisti um vídeo ali. Eu consigo repetir. Eu não quero assistir vídeo também. 21. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Uh! Foi 1. Meu Deus do céu. O impossível aconteceu. Agora também. Ah, que pecado. Pelo menos passamos desse treino chato aqui. Vai embora, treino. Mas foi o que eu falei para vocês, né? Depois eu vou tentar voltar para completar 3 estrelas em todos. Por enquanto, a gente vai fazendo o que dá. E olha, eu posso até aumentar aqui meu estilo de vida, né? Mas eu acho que ainda não vou gastar 250. Estou querendo acumular uma graninha. E agora a gente vai para o jogo contra o Vila Nova, que é o segundo colocado. Olhando aqui a tabela, eles estão com 37 pontos. Esses são os times que estão ali na zona de classificação. Estão subindo, acho, para a Série A, porque é o Brasileirão L2. Deve ser League 2. Não sei, League 2. O Avá está em quarto, estava em segundo. O Botafogo ficou em terceiro. E o Vila Nova agora é o segundo colocado. E olhando o calendário, ele não mostra mais jogos. Eu não sei se essa é a última rodada. Ou se vai aparecendo aqui as rodadas conforme os jogos vão vindo. O que é que vocês me entendem? Nós queremos vencer. O jogo quer que eu faça um golzinho de falta, né, mano? Ele está tentando. Vai. Vamos ver. Ai, que pecado. Não é possível, mano. Não é possível. Vou tentar de novo, vai. Vamos tentar de novo. Vamos, 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 vamos aqui assim. Ah, não. Agora foi fraco. Toma. Toma, goleiro. Vai. Vai lá pegar. Coisa linda. Valeu. Ó. O meu goleirão ajudou, né? Mas esquece. O pai está com fome de gol. Agora é aquela bomba seca mesmo aqui, ó. No meio da bola, ó. Olha lá, olha lá. O pai está com fome de gol. Estou falando. Estou falando. Essa comemoração é demais. Dominou, escapou de dois. O terceiro ia chegar a bomba no cantinho. Agora a gente vai ter que armar aqui a jogada. Calma lá. Tentar fazer um negócio diferente aqui, rapaziada. Ó, ó. Que isso. O que que está acontecendo aqui, gente? Será que vai dar alguma coisa? Ai, a bola foi lá em cima. Deu certo. Chegou. Chegou. Vai rolar golaço. Vai rolar golaço. Vai rolar golaço. Um beijo. Toma. Campeones. Campeones. Respeita esse elenco. Squad maravilhoso aí, ó. Conquistando o título da Liga 2 do Brasil. E a gente ganhou o prêmio também aqui individual de artilheiro. Caralho, que da hora. Agora vai ficar complicado o negócio. Agora o negócio vai ficar complicado, velho. Porque agora a gente vai para a Série A. Ó, a bota dourada aqui nos deu 25 de moedinhas. A dificuldade do jogo varia de acordo com a Liga em que você está. O clube foi promovido. O meu contrato agora, eu acho que para renovar o contrato, o Flamengo exige que a gente fique no 14º lugar da Liga. Pô, estão exigindo pouco, né? Então deve ser difícil. Espera aí. Eu não quero me transferir. Eu sou obrigado a me transferir? Não, espera aí. Eu não quero me transferir. Não é possível. Ah, ufa. Que sorte. Calma. Então aqui as ofertas, tá? Ali a oferta que a melhor que chegou foi essa daqui mesmo. É o melhor time, né? Mas, cara, eu quero continuar no meu time. Tem mais ofertas aqui, ó. Só que aí, velho. Clube de 4 estrelas, a gente não qualificou para isso nem de 3 estrelas e meia. Só de 3 estrelas. Tem esses times aqui. Só que o negócio, acho que é renovar o contrato, né? Agora já aumentar aqui, ó. Consigo 10º lugar na Liga. O salário vai para 5. Eu posso negociar. Se a negociação for bem sucedida, eles oferecerão uma oferta melhor. Caso contrário, eles cancelarão a oferta diretamente. Poxa, arriscado. Medo. Porque, assim, não tem nenhum time interessante. Vou renovar. Eu não vou arriscar, tá? Você tem certeza que quer lutar pelo Flamengo? Sim. Continuamos em casa. Continuamos bem. Tamo bem. Vamos continuar aqui. E vamos para a próxima temporada. Caraca, moleque. Se liga só. Tem uma entradinha até diferente agora aqui, velho. Novo recurso desbloqueado. Partidas diárias. Uma partida será atualizada todos os dias e você poderá obter joias após vencer. Então a gente vem aqui em eventos. Partida diária. Por favor, selecione o time que você quer jogar. Galatasaray. Uma partida diária aqui em outro time. Só para a gente conquistar as joias. Vamos ver se a gente consegue vencer. Marcação em cima, hein? Caraca. Esse cara ia fazer o gol. Juro. Bom, vamos tentar de novo. Mais uma vez. Marcação está bem em cima. Vamos mandar essa bola lá do outro lado. Isso. Sem marcação, pelo menos. Trabalha. Trabalha, amigo. Aqui. Caraca, não dá para arriscar para o gol, não? Dá, hein? Olha que dá, hein? Vamos lá. Não! Se você perder essa oportunidade, você não vai ter a partida e eu posso gastar. É, não, 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 não. Bom, tem que ter cuidado nessas partidas diárias porque elas podem ajudar com as joias, mas se eu perder, perde a oportunidade, né? E, ó, se eu quiser jogar de novo, custa 100 moedinhas. Então, não. Bom, vamos fazer a nossa estreia aqui na Série A do Brasileirão. Acendo fogo, série de vitórias. Ao vencer três jogos consecutivos, você pode acender o fogo de sequência de vitórias. E, se continuar ganhando, receberá moedas em dobro. Se você perder um jogo, o fogo de sequência de vitórias será extinto. Olhando a tabela aqui, então, os times da Série A. Tem aqui a classificação alvo do Flamengo, né? Entre 11º e 16º, acredito eu. Décimo... Ali, ó. Classificação alvo, não sei se eu estou falando besteira, enfim. Tem a zona de rebaixamento também. E, ó, tem o Flamengo B e o Flamengo A. Cara, agora a gente tem um novo objetivo, jogar pelo Flamengo A. Tá, o nosso é o Flamengo B, coitado, mano. Eu pensei que estava arrasando, mas não. Vamos para a estreia, então, contra o Atlético Goianiense. Agora a gente está jogando a Série A. Agora o bagulho é mais pesado mesmo. Ó, seria um ótimo cartão de visita começar com gol, né, velho? Será? Vamos ver se eu consigo fazer um gol de falta. Poxa vida. Vou tentar mais uma vezinha. Eu acho que até que foi bom, mas foi forte. Vocês viram, né? Vou mandar uns 67%. Vamos lá. Ah, que pecado. Mais uma vezinha, mais uma vezinha. Gastei todos os diamantes já nesse vídeo aqui. Agora vai. Começando bem na Série A, filho. Eu vim fazer meu nome aqui. Bora lá, goleiro. Que defesa, milagra. Nossa, errei tudo aqui. Milagraço. Existe milagraço? Trabalhando a bola. Trabalhando a bola. Trabalhando a bola. Vai arriscar o chute, amigo? Calma lá, calma lá. Vou ter que voltar essa bola aqui porque não ficou legal a jogada, não. Isso. Isso. Ajeita pra ele. Ai, driblei. Aqui, ó. Vou deixar você na cara do gol, amigo. Ó. Vai ter que soltar o pé mesmo. Vai ter que soltar o pé. Cara, inacreditável. O goleiro pegou, velho. Eu tenho uma rodada grátis aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos trabalhar a bola. Fazer uma enfiada pra esse cara aqui. Vamos ver se rola. Ó. Ó. Já vai pro gol. Vou tentar um golaço. Tô odacioso demais, né? Tô odacioso demais. Pior que eu deixei a câmera de um jeito ruim. Vamos tentar. Boa. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Vamos, pô. Colou até um si ali. Estreamos bem com vitória na Série A. Ah, moleque. Que coisa linda. E olha quem tá liderando. Flamengo A. Não, não, não. Flamengo B. O começo incrível. Caraca, que da hora. Novo recurso bloqueado. Desafios. Participe de desafios para ganhar tokens e outras recompensas. Cara, cada jogo que passa tem um desafio, um negócio novo. Que doideira. Deixa eu ver aqui o desafio. Aham. Mestre de chute livre. Vamos tentar aqui, né? Olha que da hora, velho. Pô, é da hora pra gente treinar mesmo, tá? Vamos ver. Pô, pior que é difícil, velho. Não é fácil, não. Tem três tentativas só? Fazer o simples, então. Ah, mentira que foi forte demais. Mentira. Ah, esse aqui tá fácil, vai. Golaço. Na real, golaço. Tem que fazer nove gols em três tentativas. Agora que eu entendi. Golaço. Beleza, vamos indo. Será que vai? Perdi minhas tentativas. Se você deseja continuar o desafio, você terá mais três chances e o progresso atual será mantido. Tem uma admissão grátis aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Vai fazer o gol. Boa. Vamos andar aqui assim. Não quero ir com tanta curva assim. Colé. Vamos lá. Ai, moleque do céu. Eu vou perder agora. Vai. Pô, eu pensei que vai fazer uma curva absurda. Não faz a curva absurda. É difícil, difícil. Infelizmente, perdi o desafio. Falha no desafio. Que triste, que triste. Bom, vamos fazer o que a gente tá indo bem, né? Que é o Campeonato Brasileiro agora contra o Red Bull Bragantino. Levando. Levando no Brasil aqui, mas beleza, né? Tudo bem. Vida que segue. Opa, 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 opa. Escapou bem. Vou tocar ali de novo. Isso. Caraca, a marcação dos caras tá como, velho? Os caras tão com fome, velho. Tão chegando pesado. A gente vai trabalhando, envolvendo eles. Deixando. Não, sem querer. Deu certo. Boa. Tá dando tudo errado, mas tá dando certo. Não sei como. Cara, isso aqui vai ser loucura, tá? Vai ter que ser no limite aqui, ó. Vamos ver se vai chegar a bola em mim. Ah! Calma lá, calma lá, calma lá. Sai, sai 14. Boa, escapamos. Saiu de 12. Meu Deus. Ankara Messi. Agora vai ter que ser tabela. Vamos lá, um. Vai pro gol mesmo, filho? Deixou no chão. Tem que chutar. Putz, pior que foi difícil, tá? Caraca, ficou ruim, mano. Será que a gente consegue um rebote? Vamos tentar um chute aqui. Não foi bom. Deram uma dimensão gratuita e começou desde lá de trás. Cara, que coisa. Vai. Vai. Tá saindo, tá saindo a jogada. Vai. É, Série A é mais difícil. Vamos de novo. Ok. O cara já chegou no carrinho, mano. Boa. A gente não tá conseguindo... Ah lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai rolar agora, hein? Lá na frente. Não, eu não era pra meter o pé na bola. Calma. Isso. Boa, 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 boa. Vai. Ai. Pecado, velho. Que pecado. Meu Deus. A bola voltou. Calma, calma. Fazer o cruzamento lá atrás. Tem que ser lá, lá. Isso. Nossa. Não é possível. Não é possível. Desperdicei. A gente tem mais uma chance ainda. Aqui. O cruzamento foi melhor agora, hein? Boa matada. Agora dá pra gente fazer. Agora dá pra gente fazer. Não. Eu tô errando coisa boba. Mais uma chance. Que o jogo me deu aqui. Pior que agora a posição dos jogadores não ficou tão boa. Vamos ver se rola. Consiguiu chegar. Dominou ali todos. Ai, ai, ai. Agora vai rolar. Agora vai rolar. Agora vai rolar. Agora vai rolar. Isso. Ai, mentira. E agora? E agora? E agora? Ah! Golaço. Olha lá. Haaland. Ibrahimovic. Como você preferir. Vamos ver o replay, ó. Bola na área. O maluco ajeitou de costas. Agora, ó. Toma. Gol todo diferente. Cara, que isso, hein? Que golaço. Empatamos, né? Pelo menos. Não perdemos. Série A é mais complicado, amigos, né? E ó, a gente termina aqui em quarto. Começamos agora a Série A, mas estamos bem. E vamos ver o que rola no próximo vídeo. Tamo junto. E até mais.